Olá, boa tarde. Nós estamos aqui começando mais uma live pelo Reconexão Periferias. Eu sou Kátia, pedagoga, mestre em estudo socioambiental pela Universidade Federal de Goiás, presidente do Partido dos Trabalhadores aqui no nosso estado e tive a honra também de ser candidata à governadora na última eleição. E hoje eu estou aqui representando a equipe do Reconexão Periferia e vamos conversar um pouco sobre a volta às aulas e a pandemia. E para fazer esse diálogo, né, desse projeto tão importante, nós vamos receber a Adriana Moreira, que vai entrar já já com a gente. Dizer para vocês que estão entrando que é um prazer muito grande estar aqui com vocês, que vocês possam convidar outras pessoas para participar aqui com a gente, né. Esse projeto do Reconexão Periferias, ele é um projeto que já tem dois anos de atuação, está articulado em mais de 800 organizações, numa rede ampla no Brasil afora, e a gente tem ele organizado por três eixos, né. Um eixo que busca aí o estudo sobre a cultura, um outro eixo que é sobre o trabalho, e um terceiro eixo que é sobre os enfrentamentos aí das várias violências, né, dentro de um projeto grandioso que nos aproxima aí de todas as comunidades. Então, sejam muito bem-vindos aqui ao perfil do Reconexão Periferias, que a gente possa ter um bom bate-papo, né, e eu vou convidar aqui, ver se a Adriana já está aqui conosco para que a gente possa aqui começar o nosso bate-papo, né. Vamos lá, vou ver aqui se eu consigo chamar a Adriana. Vou ver aí uma solicitação para participar. Adriana. Gente, é um tema muito importante, né, que nós temos aí hoje debatendo. Eu, como pedagoga, né, tenho feito esse esforço de poder ajudar a refletir um pouco sobre esse momento que nós estamos vivendo da pandemia. E a Adriana é uma professora da educação básica, né, faz doutorado na USP, pesquisando aí as diferenças. E... Vamos lá, a Adriana disse que aceitou. E aqui se deu certo. Oi, Adriana. Oi, Kátia, tudo bem? Tudo ótimo. É um prazer estar aqui no Reconexão conversando com você. Estou te ouvindo, está um pouquinho baixo. Se tiver jeito de você dar uma melhoradinha aí do áudio, acho que ajuda. E agora, melhorou um pouco? Está ótimo. Ah, então está ótimo. Bom, Adriana, prazer grande poder participar aqui com você, né, eu já me apresentei, sou Kátia, pedagoga, tem estudo, formada, né, tenho mestrado em estudo socioambiental pela Universidade Federal de Goiás, mas, sobretudo, uma militante muito, muito, assim, dedicada a melhorar a vida da nossa gente, né, e tive a oportunidade de ser candidata a governadora agora, na última eleição pelo meu estado de Goiás. E essa pandemia faz todo mundo refletir muito, né, sobre esse tema que você pesquisa, que eu fiquei aqui, assim, já curiosa para saber desigualdades e diferenças. E eu acho que essa pandemia, ela escancarou muito esse quesito da desigualdade social que a gente tem no Brasil. E, quando a gente fala na educação, parece que a janela abriu ainda mais, porque está mostrando, em todos os percalços que a gente tem, as dificuldades que a gente tem no processo de ensino-aprendizagem, né, dentro aí de um contexto que já vem de longo tempo, dessas dificuldades, mas que a pandemia, ela acentua um pouco mais. Então, eu queria começar que você se apresentasse para a gente, né, você é professora da educação básica, está doutoranda na USP, mas contasse um pouquinho para a gente dessa sua trajetória aí na educação. Bom, eu, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar conversando com você por meio do Reconexão Periferias, que eu acho, só o nome já é bárbaro, porque é Reconexão Periferias. Então, já tem uma provocação do ponto de vista da formulação da linguagem, que eu acho que é um projeto muito ousado e estruturalmente necessário para o momento que a gente vive, né, e eu espero que as formulações e o percurso que o Reconexão Periferias, ele se propõe, ele seja, de fato, incorporado na agenda social, na agenda de um projeto popular que tenha no centro da sua ação política a garantia da vida. Eu me sinto muito lisonjeada de poder estar aqui conversando com você, que é uma mulher que foi candidata a governador e teve um bom desempenho lá em Goiás, e a gente sabe que o centro-oeste do Brasil é um lugar muito difícil, e sobretudo para uma mulher, para uma mulher professora, porque, via de regra, os professores nos últimos 20 anos foram desconsiderados da construção dos projetos políticos, Então, eu acredito e acho muito importante a sua presença, a sua trajetória e a sua posição nesse momento como presidenta do Partido dos Trabalhadores e também por estar aí, estar disputando aí talvez para ser a prefeita, a candidata à Prefeitura de Goiânia. Bom, eu sou a Adriana, eu sou professora da Educação Básica, mas eu já fiz várias coisas. Até o ano passado eu dava aula também numa escola, numa faculdade particular e formava pessoa e trabalhava especificamente no curso de pedagogia com as disciplinas de linguagem. Mas eu fui coordenada desde que eu entrei na faculdade, eu tenho uma luta social relacionada à educação, eu tenho um trabalho relacionado à educação e negritude, fui coordenadora do Núcleo de Consciência Negra, organizei cursinho popular, no último período eu fui uma das fundadoras da Frente Alternativa Preta, compunha a organização da Uneafro Brasil e sempre numa pauta discutindo garantia da vida e quais estratégias que o Estado brasileiro poderia produzir para garantir a vida da população negra e, portanto, produzindo equidade e garantindo a vida de todo o povo brasileiro. E no momento eu sou professora, eu nunca deixei de ser professora da Educação Básica, aqui da Rede Municipal, e faço doutorado na Universidade de São Paulo sobre orientação da professora Fabiana Jardim e o meu tema de pesquisa em especial é o papel da escola na trajetória, o papel da necropolítica, necropoderes, o papel da escola na trajetória de morte de adolescentes negros. Mas é uma pesquisa que está começando assim, começou justo na pandemia. Ah, que legal! Sucesso para você aí, porque eu sei a importância que tem uma pesquisa, principalmente quando ela chega nesse viés de levar para a realidade social da nossa gente. Então, ela tem uma intervenção muito direta e isso é muito bacana, né? Então, parabéns. Adriana, para a gente começar, eu queria que a gente falasse, antes de entrar propriamente dito na pandemia e você começou a colocar aí esse lugar dos professores e essa relegação que às vezes tem da educação, a gente já vinha de um processo de desconstrução, de desmonte das políticas educacionais no Brasil antes da pandemia, né? Que isso começou com o golpe lá atrás e veio se acentuando e nós chegamos agora no último período de 2019, assim, de forma muito acentuada, o desmonte das políticas públicas. Como é que você enxerga esse processo, né? Antes da pandemia, só para a gente ter uma noção de onde é que a gente estava, onde é que nós estamos situados na pandemia para depois a gente pensar um pouco na perspectiva. Bom, eu avalio que, assim, as desigualdades que são, as desigualdades no Brasil, elas são estruturais, de modo que em momentos específicos de suspensão do cotidiano imediato, como é a questão da pandemia, elas se revelam, elas têm a oportunidade da gente ensinar a sociedade a enxergá-las. Então, quando a gente observa que a sociedade brasileira, ela, lamentavelmente, ela nunca teve uma política séria de pensar o que é educação, para que a gente quer formar a nossa nação, qual que é o papel da nação brasileira na estrutura mundial, o que a gente quer oferecer para o mundo. Em alguns momentos, eu posso remeter aqui do governo Lula, a gente teve alguma preocupação com isso, e aí foi quando a gente teve a fundação dos institutos federais, o Reúna, né, que ampliou a quantidade de vagas nas universidades públicas e ampliou as vagas, o remodelamento do Prouni, a gente teve uma política de central relevância, né, que eu acredito que sejam duas de centrais relevâncias, uma que foi o piso nacional da categoria, que ainda é baixo, se a gente pensar, se a gente levar em consideração que é o padrão salário, o piso salarial de alguém que faz nível superior no Brasil, é um piso muito baixo, mas foi uma vitória importante para a categoria, e foi num governo progressista que a gente conseguiu, e a gente tinha o PNAIC, né, o PNAIC, que era uma política super importante de formação dos professores, nos territórios mais vulnerabilizados, e que os professores podiam receber essa formação, recebiam uma bolsa para fazer essa formação, quer dizer, era 1.200 reais que aqui em São Paulo talvez não fizesse tanta diferença, mas certamente em vários lugares do Brasil fazia bastante diferença, e historicamente a gente tem dificuldade em pensar que a trajetória profissional do professor é uma trajetória que demanda estudo, e que esse estudo precisa ser remunerado, precisa ter sustentação material para que ele possa estudar, então a gente, eu avalio que a gente tem essa, aí fora que a lei 10.639 foi a primeira lei que o presidente Lula sancionou do Brasil, ainda que seja uma lei que não tenha nela uma previsão de orçamento para a sua execução, mas eu avalio que essas são questões estruturais importantes para além do Fundeb, e que agora a gente vai dar um novo passo. Entretanto, quando a gente vai pensar os processos educacionais e a escola, a gente não pode pensá-los distanciados ou destacados da realidade local da sociedade. Quando a gente fala em educação integral, a gente está falando que é uma educação que ela é promovida de maneira intersetorial. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que a coordenação, a diretora da escola vai estabelecer um fluxo de informação e reuniões cotidianas com a UBS, com o CRAS, com os equipamentos que atendem, com os CCAs, com os equipamentos que atendem as crianças e os adolescentes, no sentido de garantir o direito desses meninos e dessas meninas dentro do território. E isso ainda é um desafio que a gente precisa avançar e que diante as propostas que se tem, pelo menos aqui em São Paulo e em outros lugares do Brasil, a gente está recuando, a gente está retrocedendo no que diz respeito a esse perfil de política educacional intersetorial que, na verdade, vai garantir os direitos para que as crianças tenham condições plenas de aprender. Acho que é mais ou menos isso. Eu acho que é o Brasil mesmo, Adriana, por exemplo, você falou da realidade de São Paulo, aqui em Goiás, o governador, que é do DEM, Ronaldo Caiado, no primeiro ano de governo, 2019, ele fechou, fechou 100 escolas, enquanto a gente tem aí, dentro da nossa faixa etária da juventude, 25% dos jovens fora da sala de aula. Então, ao invés do Estado promover uma política para trazer essa juventude para dentro da sala de aula, para trazer essa comunidade para dentro da escola, ele fez exatamente o contrário, que foi fechar essas unidades e aqueles estudantes que estavam nessas unidades que foram fechadas, tiveram um dificultador. além dele não facilitar para os outros, ele ainda criou uma dificuldade para esses estudantes que eles tiveram que ser remodulados para outras unidades de ensino, mas afastada da sua casa e a gente sabe que isso dificulta a vida das pessoas, né? Graças a Deus, que espero que seja de qualidade, sempre chega a contato assim. E... Essa é a questão do Fundeb, porque o Fundeb, ele traz uma quantidade para a gente, para além do piso dos professores, ele traz uma condição da estruturação física das nossas unidades escolares para que os nossos estudantes, né? Das várias modalidades, possam ter uma biblioteca, possam ter uma sala de aula adequada, ele possa ter acesso à internet, a material didático, né? A capacitação permanente dos nossos professores, que é como você disse, tem que ter um estudo e uma dedicação, e isso tem que estar incluso dentro dessa pauta, dentro desse projeto da educação, né? Então, Fundeb, que agora, num passo muito importante, foi de tornar o Fundeb uma política permanente, que vai nos garantir a sustentação para poder melhorar os nossos processos de ensino-aprendizagem, garantindo aos estudantes que ele possa ter acesso a um ensino público, gratuito, de qualidade, sobretudo, hoje, uma pauta que a gente também precisa discutir, que seja um ensino laico, né? Então, acho que, assim, para a gente entender o contexto que a gente entrou, que esse governo tentando desmontar todas essas políticas, tanto da educação básica, quanto do ensino superior, para a gente poder dar esse salto, que é, aquilo que já era grave, na minha concepção, ficou ainda pior, porque a gente entrou no meio de uma pandemia, e aí eu queria que você pudesse, Adriana, falar para a gente um pouco essa educação, que já tem tantas precariedades, né? No seu modo presencial, dentro das unidades físicas, que são as nossas escolas, essa escola, essa educação, esses professores, esses estudantes, tiveram que, de uma hora para a outra, estartar um modo, né? De ensino à distância, nem a direção, nem os professores, muito menos os nossos estudantes, né? Porque a gente tem aí, um índice que 25% dos lares brasileiros não têm acesso à internet, e 42% não têm um computador para poder estudar, e a gente sabe que pelo celular, até mesmo que tenha uma sobrecarga, tem sido tão grande, que às vezes a gente não tem nem qualidade nessa conexão. Como é que você enxerga esse momento que a gente ainda está vivendo, que é esse momento de... e um processo de uma distância. Está travando para mim, você. Tudo bem? Vou responder agora. Posso? Pode responder. Então, vamos lá. Como você bem disse, o ensino remoto é a única opção, mas qual que é a opção de ensino, na verdade? Porque todos os elementos que a gente leva em consideração para descrever o funcionamento do ensino remoto são usadas. Os meios de televisão, que agora o Estado de São Paulo utiliza, a internet com o computador, eles são todos elementos que eles poderiam e eles deveriam estar presentes na educação presencial. Se eles não estão presentes na educação presencial, significa que a gente não tem condições de mobilizar todas as ferramentas necessárias para produzir um percurso de interação sobre os objetos de aprendizagem para desenvolver a cognição dos meninos. Acho que a primeira questão é essa. De modo que, quando a gente vai levar em consideração, a gente fala, não, eu dou aula, eu faço atividades remotas para os meus alunos. Dos meus alunos, em torno de 10 alunos de cada turma acabam resolvendo as atividades. Porque tem uma outra dimensão da experiência educacional, que é a mediação. A mediação, ela precisa ser planejada por alguém que entenda do processo de construção dessa mediação. E a gente, no Brasil, tem muita dificuldade de levar em consideração o processo. Parece que a aula convencional é aquela. Escreve na lousa o menino responsável, na frente de um celular de 8 polegadas para desenvolver uma atividade escolar, junto com uma pessoa que muitas vezes não tem a formação necessária, que não tem, de fato, a formação necessária, é um crime contra essa criança. E reivindicar a manutenção do ano letivo num ano, que é um ano que a gente não tem o que comemorar, é um ano demarcado pela morte, demarcado pela morte na saúde, demarcado por um governo que não garante as medidas sanitárias, demarcado por uma ação policial que mata os nossos jovens, os jovens da periferia e que tem matado muito mais durante a pandemia. Isso são assuntos muito mais importantes e relevantes para a discussão do Estado Nacional do que fazer uma atividade, mandar para um menininho, ler, ele, coitada, não vai ter condições de não trabalhar durante a pandemia. Segundo os necessários, a gente tem que aprender exclusivamente os caminhos ofertados pelos equipamentos digitais. Os equipamentos digitais, eles são ferramentas, mas a gente precisa discutir também nesse momento o que a gente está afim de ensinar na escola. A gente vai ensinar na escola o quê? A gente quer formar médico para quê? Para colocar, fazer plástica e colocar silicone nas pessoas? Ou a gente quer formar médico para atender pessoas em situação de vulnerabilidade e garantir as suas vidas? Isso é um debate central que a escola brasileira precisa enfrentar e que a gente não enfrenta. Por exemplo, o debate étnico-racial não existe índice produzido pelo Estado para avaliar se uma escola combate ou não o racismo. A gente não tem. E isso é grave, por quê? Uma escola que não produz isso, ela reduz a nossa chance de se constituir enquanto uma democracia, porque ela reduz a chance dos alunos negros de se desenvolverem plenamente e reduz as chances dos alunos que não são negros de reconhecer a humanidade em toda a pluralidade, em toda a sua diversidade e pluralidade. De modo que a gente precisa fazer uma disputa também de orçamento, mas de um orçamento pautado naquilo que a gente deseja como educação. Não no caderno, na apostila, no giz e na lousa. O processo educacional ele é muito mais amplo, ele demanda muito mais experiências, ele demanda passeio, ele demanda ir na piscina, ele demanda ir no parque, ele demanda ocupar os territórios da cidade, ele demanda uma outra organização de tempo e espaço nas escolas que não o tempo e espaço de você entrar às sete, porque a gente só entra às sete, porque os trabalhadores entram às sete no trabalho e não tem com quem deixar os filhos. Não é por uma questão para a gente pensar do ponto de vista educacional e a gente tem ainda esse debate, se deixa mais tempo ou se tira mais tempo? Pode ficar mais tempo, desde que o tempo seja com qualidade e com a finalidade do aprendizado. A gente, com uma finalidade do desenvolvimento cognitivo para uma loja que não seja essa meritocrática, classificatória, eliminatória. Verdade. Você tocou num ponto que eu fiz muito esse debate em 2018, o viés que as pessoas dão para o que é ensino integral, ensino em tempo integral. É como se fosse trancar o estudante ali durante oito horas num prédio físico e não é nada disso. A gente sabe que a educação integral, que a gente acredita, pelo menos que eu acredito, é aquela que vai promover a esse estudante uma formação integral, que ele possa ir para a sociedade, um cidadão que consiga fazer essa leitura de um mundo e se colocar nesse mundo que ele faz parte. Então, não adianta aumentar a jornada de horas se você não coloca ali os atributos, os valores, as condicionantes para que ele possa ali exercer a sua cidadania plena. E exercer a cidadania plena é o que nos leva a defender uma educação integral. Então, muito bacana essa sua fala aí. E aí, a gente entra provavelmente dito agora nesse tema que nós temos aqui na live de hoje, que é a volta às aulas. Você já começou dizendo, tem uma preocupação tanto das categorias de professores, uma pressão muito grande da iniciativa privada, da rede de escolas privadas, também dos pais, essa coisa da volta à aula, de não perder o ano letivo. Quer dizer, nós estamos vivendo uma coisa muito mais grave, mas as pessoas estão preocupadas se vai valer o ano letivo ou não. Se valer a vida, valeu qualquer coisa daqui para frente. Mas, esse é um debate que está colocado e que nós precisamos analisar. a educação, pelo menos aqui em Goiás e os relatos que eu tenho de outros estados, a educação pública nossa, ela é uma educação pública, via de regra, são com salas superlotadas, pouca estruturação, em muitos lugares, ambientes muito abafados, não tem uma estrutura para fora da sala de aula que pudesse comportar um revezamento desses estudantes, a medida sanitária diz que precisa ter um lugar que entra que não seja o mesmo lugar da saída, eu não sei se todas as escolas teriam, né, um ambiente desse que pudesse ter caminhos de mão único para poder os estudantes fazerem esse movimento dentro das escolas, ou seja, primeiro que nós estamos num pico de pandemia, o meu estado está aí entrando no estado de emergência que é o estado de Goiás e também tem esse debate para poder fazer o volta às aulas. Eu estou convencida que não dá, porque nós estamos no pico da pandemia, mas mesmo a hora que for descendo, você acredita que as condições que nós temos existentes hoje na rede pública no Brasil afora, como é que vai ser esse processo, que é o chamado novo normal, que ninguém sabe exatamente qual que é esse novo normal e no nosso caso aqui hoje, discutindo esse novo normal dentro da educação? Bom, eu acho que é um crime contra a humanidade e se precisavam, se os prefeitos e governadores que insistissem nessa ideia deveriam ser denunciados no tribunal de área, assim como o presidente da república o foi. Porque, primeiro, a educação é um processo de desenvolvimento cognitivo para aprender a realidade, certo? Se na Constituição brasileira um dispositivo diz que a vida é inviolável, no momento de perigo eminente da vida, que a gente tem só aqui em São Paulo, que eu acompanho todos os dias, em torno de 1.300 pessoas mortas, não existe possibilidade de você passar por cima disso. Você não pode naturalizar essa existência. O fato de que as pessoas estão morrendo por falta de atendimento, porque tem que trabalhar, por uma série de coisas. Então, a gente tem que pensar que escola a gente quer, qual escola a gente está. Uma escola que se pensa, que pensa o retorno das pessoas, dos trabalhadores, porque tem muitos trabalhadores, por exemplo, na escola que eu trabalho, duas pessoas da gestão têm mais de 60 anos e têm pressão alta. E aí ficou uma pessoa na gestão. Como que resolve esse problema? E tem que trabalhar todos os dias na escola. Eu conheço, tem cinco escolas que eu conheço que ou o coordenador ou o diretor de escola morreram de covid durante a pandemia. E a única coisa que eles estavam fazendo era trabalhar. Então, um sistema educacional que não reconhece a condição que a gente está passando é um sistema educacional criminoso. Isso é a primeira questão. A segunda questão, que a gente tem um conflito que é grave e que foi estabelecido pelo retorno, que é o seguinte, aqui em São Paulo, na Folha de São Paulo, que é o jornal que eu leio, durante quatro semanas direto, três semanas direto, tinham textos falando assim, olha, precisa voltar porque as mães precisam trabalhar. As mães sempre precisaram trabalhar. A questão é que as mães deveriam ter o direito de permanecer em casa para garantir que os seus filhos ficassem em casa. A responsabilidade desse momento não é necessariamente da escola, é do conjunto da sociedade. e aí a escola tem que lidar com essa situação. Para quem trabalha com escola pública, é difícil porque você vai lá e fala com uma pessoa que trabalhava na rua, que era trabalhador, que vendia coisas na rua, ou gente que trabalhava nos serviços gerais, que trabalhava na portaria, e eles sempre trabalharam. Você falar para eles assim, não vou atender o seu filho por causa da pandemia, parece que nós, que somos professores, estamos ampliando o problema, e o problema não são os professores. O problema é o fato do Estado brasileiro, dos municípios do Estado não reconhecerem a gravidade do momento, de modo a fornecer possibilidades das pessoas se preservarem. De preservar os empregos, de preservar as pessoas dentro de casa. A gente pode observar que vários lugares do mundo que fizeram seriamente a quarentena, eles retornaram. O Vietnã é um país infinitamente mais pobre do que o nosso. E eles já retornaram, eles não tinham dinheiro, organizaram uma maneira e eles voltaram, e estão voltando às aulas também. Então, eu acho, eu acho não, aqui em São Paulo, na rede municipal, eles estão usando esse momento da pandemia para reorganizar os recursos humanos de funcionamento da escola. Eu não sei se tem lugar no Brasil, em termos de sistemas amplos, como redes municipais e estaduais, mas a gente não conta com todos os profissionais, nem de limpeza, nem na merenda, nem nas pessoas que trabalham no corredor e na secretaria para dar conta da unidade. Aqui em São Paulo, nas escolas, a gente garante os professores, mas os outros profissionais a gente não garante. O que está acontecendo durante a pandemia? Foram retirados os profissionais da limpeza. E aí, como que fica? Porque a limpeza seria uma questão estrutural do retorno. Agora, se você tinha, se o ideal é que você tivesse 10, você tinha 8, e agora você tem 5 para dar conta de 2 períodos e 800 crianças, como que você vai resolver o problema? Fora isso, que a gente tem concursos para professor de educação infantil, concurso para a TEC, quem trabalha na secretaria e no apoio dos corredores, as pessoas foram aprovadas e não foram chamadas. E o Estado está usando isso, usando esse tempo de pandemia para retirar esses profissionais da escola. Mais grave ainda, eles querem, como a gente está, de fato, num momento de depressão econômica, as famílias estão retirando os filhos das escolas particulares e se matriculando nas públicas. Eles estão utilizando desse argumento para querer ofertar o quê? Ofertar um voucher. Quer dizer, um voucher, porque assim, no Fundeb, o Fundeb propõe o voucher, mas o que pessoalmente a gente que é progressista acha grave. Mas, pelo menos, é instituições sem fins lucrativos. No voucher da Prefeitura Municipal de São Paulo, é um voucher para instituições com fins lucrativos. Então, a gente observa uma série de traquinagens do Estado que não tem, que não cumprem o artigo 8 da Constituição para a Garantia da Vida, nesse sentido de expor as pessoas ao perigo. E expor quais pessoas? Porque a Avenue é a escola mais cara que tem aqui em São Paulo. Ela não tem atividade remota, todos os profissionais estão sendo remunerados durante o período da pandemia e não há o menor conflito. Por que o filho do trabalhador, o filho da trabalhadora, os meus alunos, meus alunos negros, eles precisam se colocar nessa situação, serem colocados nessa situação e arriscarem a vida nesse limite? Eu também percebo como você, essa coisa da educação à distância e da privatização do ensino, ela, desses governos mais conservadores, mais liberais, ela tende a se acentuar com essa desculpa do que a pandemia trouxe. Aqui em Goiás, a gente já tem leis avançando na questão do ensino à distância de uma forma bem irresponsável que o governo do Estado está tentando emplacar. E tem um outro agravante, acho que você coloca aí, quer dizer, não tem estrutura de pessoal para poder dar conta de lidar com essas, com essa demanda toda, né, que uma unidade do ensino tem, que vai ter que ter muito mais controle para que os estudantes, principalmente onde as crianças, né, possam ter aí uma atenção muito especial com esses seres humanos que precisam se cuidar, porque eles também estão propensos a se contaminar, né, a questão da higienização, do ambiente adequado, coisa que a gente sabe que tem muito desafio dentro da escola pública, né, e assim, um outro agravante que aí eu vejo que aqui deve ser um tema central para o Reconexão Periferias, é que esse público da periferia, ele não tem as condições que essas outras camadas da população têm. Você fala em isolamento social, com uma família que vive, né, num barraco com quatro, cinco, seis pessoas dormindo no mesmo quarto, e aí você tem a pessoa mais idosa, que é o grupo de risco, que está em casa, mas que esse estudante vai sair, vai para a escola, vai ter contato lá com 30, 40, né, pessoas de uma sala, e que vai voltar para casa, a gente não sabe levando o quê, né, para uma casa que não tem o acesso à internet, que muitas vezes não tem água para lavar a mão, que não tem energia elétrica, às vezes, né, então, assim, são muitas precariedades e que esse retorno coloque em risco a vida dos estudantes, a vida dos profissionais da educação, tanto professores quanto os administrativos, e a vida dos familiares, porque essa atividade presencial, ela pode ser um quesito de proliferação do vírus, né, porque vai estar em escala menor, mas vai estar aglomerando, e a gente sabe das dificuldades que a escola pública tem para dar conta desse controle, para manter um padrão mínimo de medidas sanitárias que estão sendo colocadas, então, para você que estuda isso, o impacto disso nas periferias, né, como é que você enxerga essa relação, o aluno, quando ele volta para a comunidade dele, né, a casa, o bairro ali, a comunidade? Sabe que a gente tem tido uma experiência lá de tentar fazer algumas aulas virtuais, e tem muitos alunos que eles escondem a casa, assim, eles fecham a câmera porque eles não querem mostrar a casa, e às vezes a gente consegue identificar situações de violência ou de algum tipo de violação. o fato é que a escola, muitas vezes, mesmo dentro da comunidade, ou da favela, eu não gosto de falar comunidade, eu falo favela, ela tem, ela está de, ela está do ponto de vista da gestão de costas para a comunidade. Quando ela está junto com a comunidade, alguns debates ela consegue realizar, e quando você tem de fato a estruturação da educação integral no território, a escola vai ser um centro fundamental de política de educação, por exemplo, lavar as mãos. Lavar as mãos não é um problema específico da pandemia, é uma questão estrutural da sociedade brasileira, as pessoas precisam lavar as mãos, as pessoas precisam aprender a se organizar, por exemplo, por que que a gente avalia português e matemática nas provas institucionais, mas a gente não mede, por exemplo, a capacidade que as crianças têm de se organizarem e construírem pautas e estratégias de reivindicação. Isso é um tipo de competência e de habilidade possível de ser ensinada e que, de fato, tem uma ação real no cotidiano da criança no território. Mas, a gente, basicamente, eles vão falar que isso é uma ação ideológica e, portanto, não pode estar na escola quando você vai discutir isso formalmente. Mas, pessoalmente, eu acredito nisso. E, a partir da educação, da articulação da educação integral nos territórios, com os agentes de saúde, entrando nos territórios e discutindo os problemas. Aqui em São Paulo, a gente não tem um trabalho efetivo do município ou dos serviços... ... ... ou algumas organizações pelo ano eleitoral que elas dizem alguma coisa no território. Mas, mesmo assim, é incipiente, não tem capilaridade local. E a escola, ela pode ser um lugar de fomento dessa capilaridade. Lá em Guaianazes, aqui em São Paulo, é um bairro da Zona Leste, do final da Zona Leste, bem periférico da cidade de São Paulo. Tem uma professora que é a Ruth Reis, ela é diretora de uma escola. E ela está organizando lá na comunidade uma articulação com a Defensoria Pública. Porque, por exemplo, o prefeito, o secretário de Educação, vão na televisão e falam, tem cesta básica para todo mundo, tem cesta básica na escola, é só ir buscar. Chega na escola, tem cesta básica apenas para as pessoas que estão inseridas no CRAS, lá no Bolsa Família. Como que você vai... Como que a gente, você vai mensurar se uma pessoa está ou se uma pessoa não está? Porque, às vezes, a pessoa não está no Bolsa Família, mas ela precisa da cesta básica. Além disso, onde que está o dinheiro da merenda? O dinheiro da merenda, o orçamento da merenda podia ter construído de alguma maneira... A gente sabe que quem já trabalhou no poder público sabe que é difícil, é difícil, mas com disposição e numa situação que a gente está vivendo, que é uma situação de emergência, é possível você transformar esse orçamento da merenda em orçamento de cesta básica e distribuir para a população. Nem isso o governo do município de São Paulo está fazendo. E quando chega lá na escola, os pais vão ficar bravos com o diretor da escola. Mas aí a escola vai lá, junta, tenta fazer mais cesta básica, mas é insuficiente, precisa de um serviço organizado, estruturado pelo Estado para dar conta dessa demanda. precisaria de um planejamento e um planejamento pautado nas necessidades locais. Só que o poder público ora tem dificuldade, ora tem disposição de pensar em planejamentos de ações políticas a partir da localidade. Tem dificuldade em fazer reunião, em ouvir as demandas, porque é com gente que historicamente nunca foi ouvida. Então a gente vai gritar, né? E dentro desse gritar, para a gente já ir fechando, que perspectiva você enxerga para uma mudança estrutural dentro do processo da educação? Eu acho que a gente tem que... Eu acho muitas coisas. Mas uma das coisas centrais para mim é que a gente tem que pensar quais são os processos que garantem a vida. Como que eu formo uma pessoa que acha legítimo a violência contra meninos que estão na esquina jogando bola, que estão na esquina fumando maconha podem morrer. Eu preciso construir cognições que não normalizem esse tipo de situação. E eu acho que a escola é esse lugar de produção de garantia de direitos. Na medida em que a escola for esse lugar de produção, de maquinaria, de engenharia de garantia de direitos, a gente forma cognições que a gente vai conseguir discutir, que não vai achar normal a polícia sair matando na periferia como ela tem feito aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Ceará, em Alagoas. A gente está no quadrimestre mais violento da polícia desde 92 no estado de São Paulo. E uma questão que a gente precisava pensar mesmo é como a gente faz isso estruturadamente dentro do processo de gestão educacional. Porque muitas vezes na gestão educacional da política pública a gente tem até os indutores, mas como a gente faz esses indutores chegarem no chão da escola. A gente precisa começar a ter esses parâmetros, tanto de como que a gente faz para saber se os meninos negros são mais ou menos reprovados na escola. Vocês acham que a gente do movimento negro está mentindo? Então, a gente precisa produzir um índice, a gente precisa localizar quem são esses alunos para saber se é verdade ou se é mentira o que a gente está falando. Porque isso constrói, quando eu falo não, isso não acontece, isso constrói a trajetória de morte dos nossos meninos. Então, a gente precisa pensar nessas desigualdades estruturais da sociedade brasileira, da população negra, da condição das mulheres e colocá-la estruturalmente organizada na burocracia estatal. Se a gente colocar isso de maneira burocratizada, burocratizada, tipo, encranhada, assim, que vai precisar de uma rubrica em relação a isso, não vai aprovar aprovar o projeto pedagógico da unidade educacional se ela não tiver articulação no território, o supervisor não vai lá assinar o projeto pedagógico. A gente precisa encarar com muita seriedade essa proposta e também repensar quais são os conteúdos. O que é conteúdo formal? Por que o logaritmo é um conteúdo formal? Por que sujeito e predicado é um conteúdo formal? Mas organizar uma reunião e aprender a ouvir e construir uma pauta política não é um conteúdo formal. Eu acho que isso é uma questão central para a gente discutir e a gente parar de achar que o paradigma da escola é o paradigma da escola particular. O paradigma da escola particular constrói esses CEOs, constrói esses diretores de hospitais, constrói essas pessoas que fazem escolhas que garantem apenas a vida deles e não garantem a vida da população como um todo. E esse é o lugar que nós poderíamos ter muito sucesso de transformar os valores que já estão colocados no nosso cotidiano em conteúdos formais. Construindo o currículo, tem a base curricular nacional? Tem. A gente lutou contra, depois a gente, tudo bem, estamos aí, perdemos, vamos para frente. É verdade, mas a gente tem que usar ela e essa parte que a gente pode dar conta da gente construir os nossos currículos nos territórios. Mas, para isso, a gente precisa valorizar a condição do professor e da professora, porque eu não sou, eu não fiz tantos anos de faculdade, você também dá para passar lição na lousa. Não é só isso, o nosso fazer não é passar lição na lousa, o nosso fazer é construir metodologias de processos de ensino e aprendizagem. Então, é para isso que a gente se formou. Os professores, eles são pessoas importantes, relevantes, eles precisam ser reconhecidos do ponto de vista salarial e precisam ser ofertados possibilidades de estudo. Por exemplo, eu faço doutorado. Se eu conseguir uma bolsa, que eu não vou conseguir, porque acabou tudo no Brasil, eu não poderia deixar o meu cargo para voltar depois, eu ia ter que exonerar o meu cargo, porque a Prefeitura de São Paulo não entende que um tema como esse ou qualquer tema na área de educação seria importante para a formação do profissional de educação. Há uma descrença profissional do profissional de educação. Quando as pessoas falam assim, ah, os professores fazem os piores cursos, os piores, são os piores cursos, são as pessoas que vão mal no vestibular e por isso se tornam professores. Isso não é uma verdade. A gente sabe, eu dava aula em uma faculdade popular. As mulheres, via de regra eram mulheres, muitas delas eram funcionárias funcionárias da limpeza, funcionárias da limpeza, funcionárias de casa de família e empregada doméstica e hoje elas são professoras. Tem algumas que são diretoras de escola e são boas diretoras, mas elas, a duras penas, construíram essa possibilidade. Então, ser professor não é profissão, é uma profissão que por si só, ela já é uma situação de bastante prestígio. Agora, ela precisa ser prestigiada com bons salários e condições adequadas de trabalho. Porque não dá para dobrar, eu dobro e fazer aquilo que você gostaria de fazer e ter tempo para pensar e para corrigir e para elaborar e para construir e para recortar. Não dá para dobrar a jornada e dar conta de fazer tudo isso nas condições. E a gente precisa também, se eu não me engano, é no Ceará que você teve uma transformação importante numa qualificação dos gestores. Quando eu fui coordenadora do CEL Butantan, e uma das dificuldades que a gente tinha na articulação da educação integral era assim, o gestor perguntava, mas como eu vou prestar conta? Mas como eu vou organizar horário? Mas como eu vou... E assim, são todos anseios legítimos e importantes. Mas a gente precisa pensar que o mundo não é, o mundo está. E que a gente pode construir. e fazer esse mecanismo de formação com os diretores, de modo que eles possam aprender a pensar alternativas para dar conta da realidade? Porque, veja só, se o diretor consegue dar conta de uma... Produz uma ação educacional super importante, potencializa a comunidade, aquilo ali pode virar exemplo e a gente pode pensar, inclusive, a burocracia a partir dessa experiência. E aí, muitas vezes, os diretores, eles são deixados de lado, assim, eles ficam lá prestando conta, tal, parece que eles estão à margem do processo educacional. E isso não é verdade. Então, a qualificação dos gestores educacionais, desse ponto de vista de transformar a escola, assim, a gente pode pensar diferente. Eu acho que o Ceará fez isso e foi super, foi uma escola de diretores. O Ceará tem os índices educacionais super legais, assim, ainda que a gente pode discutir o que são esses índices educacionais, mas deu um super avanço e eu também acho que é importante essa articulação. E do ponto de vista do território, o fortalecimento da figura da gestão da unidade no território, enquanto uma pessoa que está lá particular a educação, particular o território, particular, como a Ruth Reis está fazendo agora, articulando com a defensoria pública no território que ela é diretora. Acho que a gente pode caminhar, assim, mais ou menos, né? Mas tem que ter... São muitos desafios, né? E as perspectivas não é com a gente, né? A sonhar e buscar mesmo. E aí, esse é o esforço que a gente tem que fazer, né? Tentar enxergar como é que a gente visualiza isso para ir depois tentando romper essas barreiras para chegar nesse estado desejado, né? Muito bom, Adriana, fazer esse bate-papo com você. Nós já estamos aqui no nosso horário. Queria aí deixar, né? Você, se as pessoas quiserem te seguir, acompanhar o seu trabalho, né? Onde é que elas podem te achar. E também, assim, se você tiver alguma consideração final para a gente poder aqui encerrar a nossa live. Quero dizer que a gente pode construir Palmares e que estamos rumando para lá. Às vezes a gente constrói estratégia diferente e tal, mas eu acho que o Palmares enquanto utopia de liberdade e coletividade, muita coletividade na quebrada é o horizonte. Pode me seguir aqui no Adricasmore. é isso, assim, eu agradeço a todos vocês da Reconexão. Gostei muito de conversar com você, estava meio com medo, assim, mas foi legal. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? Medo pra quê? Vamos embora, né? Todos juntos, bons dados e construir essa sociedade nova, revolucionária que a gente está precisando, né? E com toda certeza ela passa essencialmente pela educação. A educação, ela tem essa capacidade, né? De nos sacudir e eu falo sempre, Adriana, aqui nas minhas conversas, né? A educação nos faz pensar e a cultura nos faz sentir. Então, esse eixo, né? Que o Reconexão Periferias traz da cultura, ele é muito forte, né? Trazer as artes pra dentro, né? Nosso processo de ensino-aprendizagem acho que vai colaborar muito com a gente nesse processo de evoluir as pessoas mesmas ajudar a evoluir de um padrão que a gente possa recuperar alguns valores humanos que está tão escasso hoje na nossa sociedade, né? A banalização da morte, a naturalização de tantas violências, né? O racismo em alta, o machismo, a homofobia. Então, assim, são muitas pautas que a gente precisa dar conta nesse território que a gente vive, eu aqui em Goiás, você aí em São Paulo, né? E cada um que está acompanhando a gente aqui nessa live. Cada lugar que a gente ocupa, a gente ocupar com essa dimensão de trazer essa coletividade que uma sociedade melhor é possível e que isso depende muito da nossa intervenção no dia a dia, né? Então, muito bom falar com você. Quem quiser acompanhar o nosso trabalho, todas as minhas redes estão conectadas com Kátia Maria On, né? On de online, Kátia Maria On. E pedir para vocês, essa live, ela vai ficar gravada, vocês podem acompanhar. As lives são semanais, vocês podem acompanhar pelo IGTV e pelo YouTube. E vale muito a pena vocês acompanharem o trabalho que o Reconexão Reconexão Periferia está fazendo, né? Porque é um projeto bacana que está aí há dois anos com mais de 800 organizações esparramadas no Brasil, mas conectadas numa grande rede para poder fazer esse debate no viés da cultura, do trabalho e da violência. Então, muito bom participar aqui. Adriana, é um prazer grande, viu? Poder dialogar com você. Vamos trocando figurinhas aí para a gente construir uma sociedade melhor e que quando a gente voltar dessa pandemia, fazer esse volta às aulas, que seja com muita segurança, que seja preservando as vidas, né? Tanto dos nossos estudantes quanto dos profissionais da educação. Quero encerrar aqui me solidarizando com cada família, né? Que passa por esse momento difícil de pessoas infectadas, mas sobretudo aquelas que perderam seus entes queridos. Hoje eu perdi uma tia pela Covid-19, né? Está em Minas, nós não vamos poder ir. E assim, é uma tristeza muito grande, mas a gente precisa ter força para poder tocar o barco e tirar o Brasil e todos os estados dessa crise. Então, grande beijo, parabéns aí a toda a equipe, né? Do Reconexão Periferia. Grande projeto que aqui em Goiás a gente tem tentado fortalecer e dar, assim, condição para que eles possam trazer um salto bem positivo no seu objetivo, que é reaproximar aí a gente dessas comunidades, das periferias, né? nos bairros, enfim, reconectar com essas pessoas que é quem faz com toda certeza a diferença na vida dos partidos políticos, das organizações. O PT só existe porque a gente quer transformar a sociedade, transformar a sociedade a estar em contato direto com essas pessoas, ajudando a melhorar a vida de cada uma e cada um. Grande beijo para vocês e acompanhe a próxima live. Obrigado.